Sempre perguntei de onde vim, pra onde vou E o que deixar quando não estiver mais por aqui Se o caminho é curto, por que não estendê-lo Quem sabe até mudar seu coração É preciso viver e é preciso entender Tudo um dia vai passar Não se sente mais dor, só se leva o amor E com toda certeza, novos pulsos eu sinto com você Novas águas eu filtrei com você Novo fôlego eu tomei com você Nova luz eu fiz brilhar em você Faz um tempo que eu já pensei te dizer Que o que importa não se pode ver Quero uma chance de fazer você sorrir E de certa forma não partir É preciso viver e é preciso entender Tudo um dia vai passar Não se sente mais dor, só se leva o amor E com toda certeza, novos pulsos eu sinto com você Novas águas eu filtrei com você Novo fôlego eu tomei com você Nova luz eu fiz brilhar em você Novos pulsos eu sinto com você Novas águas eu filtrei com você Novo fôlego eu tomei com você Novo fôlego eu tomei por você Nova luz eu fiz brilhar em você Oh, 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 oh Oh, 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 oh